Hoje eu tô de like, é bebê, ei Hoje nós tá total, só conferir o salto Não sou milionário, mas tô com a mente a milhão De tênis é mole, agora quero ver descalço Várias querem marcar quando nós tamo trajadão Tô no baile com meus irmãos Bebendo esquibão, uma noite de ilusão Quando isso tudo acaba, escreve a volta pra função Tô com a mente, tá com a mente, tá com a mente Nossa cara meu, tô muito aprendizado Quando eu te dizer tudo que você dizem, rompe Fute, rompe, rompe Quando eu te dizer liberdade de você em GTA Liberdade, liberdade, liberdade Upo, upo, upo Upo, upo Upo, upo Upo, upo Eu uma criança batalhando esto aqui Que é referência, não tá ligado Que essencia, necessidade de voceência Que não faz acontecer É puta, agora manu, é sem pacifraria É longe de que você apanha food A vice do o below E meu não faz um monteSP Profecia Pra de alguma forma que não vai mudar o teu jeito Aí meu mano, fica Agora quietinho, davaű A sé Dre row還是 a ser a pedra", não seu caminho Tá louvado, falado, estira Oh, 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 oh Me corta aí, rapaz, arrima E aí, não, o bagulho aqui é da continuidade nos trabalhos Eu nunca desisto de fazer rap Para esgotar naquilo é ruim Mas a tua atitude vai mostrar a diferença pro moleque Entender que isso é necessário Ponto nos trabalhos como chef Até porque eu erro na alma Na verdade, mano, ele sempre vem com calma E a esperança, porque ele é criança e tá morrendo Quero ver se você consegue botar nessa balança Mas como é criança, como é esperança Se eu tô tranquilo, ele é esperança Diferente do de bom Aí, meu nome, é rimé de verda Não troça e vire essa merda Uou, 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 uou Espera, diriga Eu vou falar aqui Mamãe, pera na visão Eu vou falar com ti Tu pareça e não falei Sabe de um lado E a gente tá por aqui Diriga na visão A gente não se acrava O cara é de novo, deixa o meu amor a vontade pra fazer outro style Dele de coração, só precisa segurar mais que melhor Em pouco tempo ele vai tá dando aula pra outros irmãos bem mais velhos Quem não entende essa função, sou sincero E por isso é pra teu coração, eu não clero Tô só de novo 20 metros, pai, tem velho Por mim chamou de merda, a rima sobressai Na nossa pele, tá sabe que odeio, porque sou teu pai Aí sinceramente, irmão, chega na função Daqui a pouco você continua, mas tem boa ação E aí meu nome tá ligado, você vai pro réu Você não é o meu pai, porque o meu pai já tá no chão Mas uma coisa que eu vou te explicar Tua inteligência, minha experiência dele, eu te vivo e tá vivendo Mano, pacote, você fala, gente só Mano, quem não sabe, quem não sabe, quem não sabe Mano, pacote, você vai explicar Mano, quem não sabe nem Nem a rima Aí senhoras, deixa eu tá calma Deixa eu tá calma, calma, calma Isso é muito bom, primeira vez, bom pra caramba É, bora não, isso é só o primeiro rádio Isso é só o primeiro rádio Isso é o primeiro rádio, isso é o começo de tudo, meu irmão Tive feliz, eu comecei, mano Isso é o começo de tudo, mano Aí, muito barulho pro primeiro rádio aí Acredita, menor Aí de novo, só pra ter uma visão Muito barulho pro primeiro rádio aí Pra dar mais inspiração pro nosso mano, não é, meu parceiro WL? Pode falar Aí, quem achou que a dupla do Digão e o WL Comecei dando esse primeiro rádio Vamos fazer um barulho? Mas tem a dupla do Seth e Taito Só que achou que foi o Seth e Taito Que levou esse primeiro rádio Vamos fazer um barulho? Só pra afirmar Servi e Taito WL e Digão E aí? Vocês que, pronto Sabem que eu não sei da impressoria geral, mas eu dou a mão É aí, então Só pra confirmar, rapazinha A gente pode colocar um barulho igual A última vez eu vou pedir de novo Aqui no meu lado esquerdo Digão e WL Só que eu achei que foi o Digão e o WL Vamos fazer um barulho? A minha lado direito com a mão no Seth e Taito Só que eu achei que foi o Seth e Taito Que foi ver se eu trouxe essa batalha Vamos fazer um barulho? Seth e Taito 1, 0 A minha lado direito com a mão no Seth e Taito Aê, eu vou dar uma foto aí Só que eu não gosto do Bolsonaro E vai lá Aí tem o celular Eu vou chamar com a tribo e cis Pra cair no Big Bang E a CJ quer o quê? Sou Zé Pra eu dizer a liberdade no CIS GTI Liberdade GTA Go Go O que começa na minha espécie Tá por cama Eu tô nasce errado É pra ver meu mano Que você é um filho chato Por isso é meu mano Que eu te mando esse regado Agora mano Você vira um filho bastardo Não é um filho bastardo Eu só te busco A casada Eu posso ter de prata Essa tá negada Você é o adestado Tirifa Olha essa jaca Eu sou só no início Tu sabe que um filho chato Vai trabalho mais bonito Porque a velha negra Que dá orgulho pra família É aquela que ajuda a mãe Quando ela precisa Quando ela precisa E você sabe que um mano Representa o RJ Tu fala de Ortega Libra É só Vem comigo Salve para o mano PJ Anda mano Você é o que você tá fazendo Trontura agora Mano Não deu mais pra que ser pena Existe a alma feia na branta Mas Jesus Vai atrás dela Zai Você não tocou Você é o que você tá fazendo Trontura agora Tá de tortura Eu dei As ombra das brancas Ele Procura tudo É elas Ovelhas Nobre Mano Tem o velhador Tem o velhador Tem o velhador Mãe Tá boa Deixa o que eu vou te falar Sabe o meu irmão Tem que aprender Não vai te dar Mano Tá com o velhador Sim Lindo Tem o velhador Mãe Tá com o velhador Tem o velhador Tem o velhador Tem o velhador Tem o velhador E não importa Todo o velhador Importante é sentir a dor Não importa Ela se roubou Que a dor Tem o velhador Esse é o legado Do trabalho Que nós tá por aqui Esse é o velhador Esse é o velhador Esse é o velhador Esse aqui Pra você tomar esterode Hoje eu vou matar O glabinoide Essa é a explorança Vai lá Essa vai ser a filmagem Mais tremida No canal Vai lá Producção do sol Vamos Trabalha pra essa 15 Do nosso lado Tá ligado E pô mano Eu preciso da ajuda De vocês Tá ligado A energia de vocês Faz isso daqui Pra ninguém Ganhar tudo Tá ligado Então mano Muita barulho Aí pra batalha Tropinho Que é isso Pô Tropinho Só que achou Que foi o Paito E o Sete Nessa toda essa batalha Vamos fazer um barulho Mas tem meu mano MCWL E MCGAM Só que achou Que foi a ajuda De MCGAM E MCWL Vamos fazer barulho Confirma MCWL E Vizão Sete Paito Sete Paito Para a próxima Aí babo É isso Família